O HOTEL VILA GALÉ ERICEIRA São as férias dedicadas ao mar, aos desportos radicais como o surf e está ainda rodeado por paisagens deslumbrantes. Se gosta de praia, o HOTEL VILA GALÉ ERICEIRA é o sítio ideal para desfrutar de umas férias tranquilas. Mas se vier em trabalho, terá ao seu dispor 9 salas de reunião. E garante-lhe que aqui trabalhar é um prazer com esta vista sobre o Atlântico. Estas salas podem ainda ser aproveitadas para realizar jantares de empresa, casamentos ou qualquer outro tipo de evento. Depois de um dia bem passado no HOTEL VILA GALÉ ERICEIRA, com praia, spa. E antes de um fantástico jantar no Restaurante Ocidental, olha a coisa melhor que admirar o pôr do sol. E o sítio ideal é este. E o sítio ideal é este. Obrigado.